Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, eu sou o Norberto, fã do literário, e a gente veio trazer alguns livros YA que deveriam estar nas escolas. A gente pensou nesse tema, inclusive eu lembrei de uma história que você contou, eu acho, que alguém comentou, tipo, Ah, esse livro tem que estar na escola. Ah, não, mas peraí, tem que ser um negócio bonitinho. É, tipo assim, eu tava vendendo livros, aí a mulher veio, e tipo, ah, não, porque eu tô trabalhando numa biblioteca. Aí eu fiz, ah, legal, então você quer livros assim, aí ela fez, é, você tem mais desse estilo, só que peraí, não pode ter violência, não pode ter racismo, não pode ter relação entre jovens, não pode ter, tipo, aí eu fiquei, tipo, não é por escola, no caso, deveria exatamente ter assuntos assim. Exatamente. Esses livros que a gente vai falar hoje, talvez pro booktube seja, não sei, acho que seja um pouco óbvio. Não é porque são livros que, enfim, estão sendo comentados de uma maneira geral, mas que a gente quer deixar essa mensagem pra que pessoas, assim, principalmente fora do booktube, encontrem esses livros, falem sobre esses livros, porque eles são muito importantes. O primeiro livro que eu vou comentar aqui é Minha Metade Silenciosa, de Andrew Smith. Esse aqui é um livro um pouco pesado. Ele vai contar a história de Stark, ele tem 14 anos, e ele tem uma deformidade na orelha, então as pessoas fazem muito bullying com ele, eles sofrem com isso. E, além disso, ele e o irmão sofrem muito abuso dentro de casa. Eles têm uma família meio que desestruturada, né? Além disso, eles se envolvem com pessoas que não são tão legais assim. Ao longo do livro, eles vão aprendendo e vão crescendo muito enquanto pessoas. É um livro super necessário que os jovens leiam, principalmente, que vejam e possam aprender com o caso, né, que tem aqui como exemplo, vamos dizer, de vida dos personagens desse livro. Outro livro que eu vou comentar sobre bullying é A Lista Negra. Eu acho que ele, assim, pelo menos pra mim, ele é ainda mais pesado que Minha Metade Silenciosa, mas eu acho que foi o primeiro livro que eu pensei por se passar dentro de uma escola. E aí tem um... 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 um protagonista tem um namorado, e eles têm uma lista negra, tipo assim, de pessoas que fazem bullying com eles. E aí, um certo dia, na verdade, o cara estava levando essa lista sério, leva uma arma pra escola e, né, tipo, começa a atirar em pessoas. E aí, ele morre e ela não morre. Enfim, ela que vai meio que sofrer toda essa coisa que ele planejou, e a gente consegue ver aqui muitas perspectivas. As perspectivas, pra mim, é o que mais choca, porque a gente consegue ter a visão de pessoas que tiveram a ver, de pessoas que praticaram bullying, dos pais dela. Gente, sério, esse livro eu lembro que na época me marcou muito. O Norby não gostou tanto, assim, mas eu acho que é um livro que é muito importante que jovens leiam, que a gente tenha essa consciência de que bullying não é uma coisa legal, assim, não é ok. Não é só uma brincadeira, né? As pessoas precisam parar de pensar isso e começar a ter a consciência de que cada pessoa, ela sofre uma coisa interna já. E aí, você não precisa estar cutucando ferida, né? Ou você não precisa estar julgando isso também. Ah, deixa de ser besta, pelo amor de Deus, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira, eu não faço a mínima ideia, sei lá, o que enorme passa. É, a pessoa vai entrar na onda, pô, não tá só brincando. É, eu também, então eu não faço a mínima ideia. Pode ser o amigo, assim, mais próximo que seja. E se não for amigo, pior ainda. Eu não faço a mínima ideia do que aquela pessoa vive, né? Como é que ela se relaciona, quais são os dilemas que ela tem na vida. Sei lá, às vezes, pra mim, é uma besteira, mas aí, quem sou eu pra dizer, né? Alguma coisa sobre a vida de alguém. Então, esse livro é muito sobre isso, da gente respeitar as pessoas, da gente ter, botar a mão na consciência e ter um pouco mais de empatia com elas. Outro livro que vale muito a pena ser incluído nas escolas, pra que os jovens leiam, é Garotas de Vidro. Ele vai tratar aqui, basicamente, sobre transtornos alimentares, anorexia e bulimia, que apesar de, na mídia, ter dado uma trégua, né? Não entendi. Assim, tem épocas, né? Para os assuntos serem comentados. Mas, atualmente, não está tão em alta. Só que é um assunto que existe, que os jovens sofrem de verdade. Inclusive, esses dias, às vezes, eu soube de um caso de uma amiga que tinha bulimia, uma coisa muito séria. Os jovens estão com esses transtornos. Eles precisam ter apoio. Eles precisam ler livros como esse, que deixem as coisas claras e que abram suas mentes pra que eles possam ser ajudados de alguma maneira. Inclusive, no próprio livro tem, tipo, fóruns, que, acredito eu, que existam hoje em dia, que eles mesmos falam entre si e ficam fazendo competições pra ver quem comer menos, não sei o que e tal. É uma coisa muito absurda, assim, pra quem não vive e pra quem vive fora. Mas que, se a gente falar mais sobre isso, meio que tirar esse tabu, eu acho que é interessante pra que a gente consiga evitar que mais casos aconteçam. Outro livro que também já foi comentado aqui no canal é Tartarugas, até lá embaixo, de John Green, né? O último lançamento dele. E esse livro, eu acho que ele é muito interessante, porque ele vai tratar justamente de questões como ansiedade e afim, né? Essa coisa de você ficar entrando nesses lúpus eternos, de ter pensamentos que você não consegue controlar, e aí você entra numa crise de ansiedade que seja, que eu acho que tá cada vez mais comum hoje em dia, mais frequente. As pessoas estão muito ansiosas e eu não culpo as pessoas, de forma alguma. Eu acho que é muito uma coisa social, de toda aquela carga. Primeira palavra. É, pressão, cobrança. É, aquela pressão, aquela cobrança, né? Principalmente em jovens, né? Exatamente. Cada vez mais jovens as pessoas vão apresentando esses sintomas. E eu acho muito doideira, porque, tipo assim, na época da gente, a gente se formou quase 10 anos, já da escola. Ah, tudo bom, querida? E eu tava refletindo sobre essa semana, e na minha época eu já estava puxada. Era uma coisa que eu já vivia pra vestibular. Eu precisava, aos 15 anos, saber o que eu queria fazer da minha vida. E hoje em dia, se você parar a pessoa, se você conhecer um jovem que tá mais ou menos nessa época, piorou muito. Piorou muito. E, tipo, eu fico, gente, esses jovens estão todos vitolados. Não tem como uma pessoa ser saudável com toda essa cobrança. E é uma coisa muito louca. Então, eu acho que essa ansiedade, ela é, enfim, comum a muita gente. E, infelizmente, tá cada vez mais presente. E também precisa ser muito comentada, pra que as pessoas tenham consciência disso. E se ajudem pra ver se a gente desacelera um pouquinho mais. É, descrever um pouquinho mais o livro. É, tipo isso. Se você sabe de algum livro que tenha um tema que é importante de ser debatido, principalmente pelo jovem, nas escolas, nas bibliotecas, deixa aqui nos comentários pra gente conhecer. E pra gente, quem sabe, no futuro, fazer outras recomendações pra outras pessoas. Não esquece que a gente tá em VEDA, tem vídeo todos os dias aqui. Os links pra esses livros que a gente falou estão aqui no box de descrição também. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e valeu. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.